Por acima de tudo o amor Bem, não tem a menor dúvida que o Estorado Amor hoje está comemorando com muita alegria, mas com muito amor, um presente para a gente recordar a história simplesmente um dos maiores cantores do Brasil, uma voz que o Brasil inteiro conhece, independente de ter instrumentos ou com instrumento, representa o orgulho que nós temos na música sertaneja, simplesmente eu estou com César Menotti e Fabiano. O Fabiano está aqui à minha esquerda, o César à direita. Nós temos de dizer, eu queria tirar para vocês um pouquinho da essência do coração deles, por que eles sentem tanto amor quando em qualquer momento que nós precisamos deles, eles se dispõem a fazer não só o show, a dar imagem ao que precisar do Estorado Amor. Eu tenho certeza absoluta que a imagem deles na história do Estorado Amor é uma forma que nós temos de chamar a atenção, como é que o Estorado Amor é abençoado por Deus, de ter uma dupla tão importante na música sertaneja, e o caráter e o valor de família, tudo o que eles representam, muito atrelado à história do Estorado Amor. E nós vivemos uma harmonia de família, por isso hoje nós estamos comemorando a vinda deles. Como eles são embaixadores da Festa do Peão de Barretos, eles estão representando muito grande o segmento chamado sertaneja, o segmento do agronegócio, mas nós não podemos deixar de dizer que, mais que tudo isso, eles representam o Hospital do Amor. Então eles são embaixadores da Festa do Peão, são embaixadores do Hospital do Amor, eles são embaixadores da música sertaneja, mas são embaixadores do caráter, do que é ser homem, do que é ser família, dos valores que nós precisamos ter para dar exemplo para uma nova sociedade. E vem vindo novos talentos. E eles são campeão de lançar novos talentos, porque eles tiveram essa oportunidade que Deus deu deles terem uma capacidade imensa de ser queridos nos quatro cantos desse país, mas o Hospital do Amor tem esse pedacinho do coração deles que o que precisa do Hospital do Amor, eles fazem. A história nossa é de muitos anos. Eu queria começar pelo Fabiano. Fabiano, como é que você encara essa história assim? Quando se fala no Hospital do Amor, o coração aumenta a pulsação e o empresário tem que arrumar a data, tendo ou não tendo. Como é que é essa história? Para a gente estar com o senhor mais uma vez, obrigado pelas palavras, pelo carinho, pela consideração que o senhor sempre teve com a gente. Desde que a gente ouviu falar pela primeira vez no Hospital do Amor de Barretos, escutamos falar no teu nome, a gente entendeu que aquela instituição, o que tocava aquela instituição, era todo um trabalho, mas acima de tudo, o amor pelas pessoas, pelo carinho, pela vida, essa dedicação que o senhor sempre teve para cuidar das pessoas. Então, não posso dizer que foi uma obrigação, mas esse amor tocou a gente. Então, esse amor levou a gente a falar assim, tudo que o doutor Henrique precisar, tudo que o Hospital do Amor precisar, a gente vai estar sempre à disposição. Às vezes não tem data, a gente fala, se vira. Essa data a gente tem que atender, não quer nem saber. E, graças a Deus, a gente tem conseguido. E eu volto a falar mais uma vez. Pode contar sempre com a gente, o senhor precisar, nós estamos sempre à disposição. Eu estou dividindo com vocês uma intimidade do coração desses meninos que fazem tudo possível e impossível por essa história. Mas a gente tem que demonstrar, eu acho que o César vai poder explicar, o significado que hoje, na maior festa do país, as bilheterias estão esgotadas um mês antes da festa do Pião de Barretos. E o significado de embaixador, César, para a festa do Pião de Barretos, o embaixador absoluto, com o talento que vocês têm imenso, mas com essa impregnação do caráter que vocês têm, o que significa, para as pessoas entenderem, o que é ser embaixador? Bom, o embaixador é aquele que assume, que divulga, e que principalmente, de alguma forma, tem amor por aquilo. E nós, foi com muita honra, mas também com muita leveza que a gente recebeu o título, porque para nós não foi peso nenhum, porque a gente já ama, já divulga e já fala, e nos traz muita credibilidade em todos os meios, ser embaixador da festa do Pião de Barretos, ser embaixador do Hospital de Amor, que a gente aprendeu muito sobre amor, depois de ter conhecido essa história. Se o senhor me permite falar um minuto. Desde que o homem, a humanidade existe, a gente sempre foi ensinado o amor de três formas. O amor descrito por Platão, que é aquele amor da falta, o amor que você ama, o carro que está na concessionária, você ama aquilo que você ainda não tem, que você deseja. E a partir de que aquele desejo vira presença, você já não ama mais. O amor aristotélico, que Aristóteles explicava, que é o amor que você ama, o que está presente, o que está com você, esse amor que nós estamos juntos aqui agora, o amor com a esposa, o amor com a sua casa. Mas há um amor que sobrepõe tudo isso. E para encontrar, e para preencher verdadeiramente o vazio que nós temos existencial, é o amor de Cristo. Que para a maioria de nós, somos cristãos deus. Que é o amor ao próximo. Quando a qualidade de vida do próximo é muitas vezes mais importante do que a sua. Quando o amor é mais importante que a própria vida. Por exemplo, nós tivemos a oportunidade de visitar o hospital, e muitas vezes vendo uma criança, não só o de amor, mas outros hospitais também. E quando você vê uma criança no lei de hospital, eu imagino que o pai daquela criança daria a vida para estar naquela criança, para estar no lugar dela. Ou nós, que às vezes amamos os nossos bens, os nossos patrimônios, basta um ente querido ficar doente, que você é capaz de colocar num cheque só tudo que você conquistou. Então, esse amor, que o hospital de amor representa, que você faz, que é amar o próximo, cuidar do outro mais do que a ti mesmo, ensinou a mim e o Fabiano, e a muitas pessoas para esse Brasil afora, o que realmente é importante no amor. Bom, não tenha a menor dúvida que nós estamos aproveitando para dizer como nós temos sentimentos iguais, né? Como todos nós que estamos falando aqui sobre o que é fazer, o que é ajudar, o que é cuidar do hospital do amor, é o mesmo sentimento. Eu costumo dizer para as pessoas que, todos os cristãos, o cristão quer saber como é que se aproxima de Deus, para mim ele tem que enxergar o seu próximo, para ele enxergar como é que ele vai agradar a Deus, mas enxergar o seu próximo em todas as formas, onde ele está morando, como ele está comendo, como ele está vestindo, mas quando ele tem dor, aí você tem que abraçar. E se você abraçar aquele que está com dor, aquele que está sofrendo, aquele que está na fila, você vai encontrar nele a face de Deus. Nós temos muita facilidade de mostrar a virtude que nós unimos todos, todos os cristãos, na vontade de servir a Deus, então temos de servir ao próximo, porque Deus deixou essa fórmula que nós encontramos com ele na face daquele que está sofrendo. Fabiano, as pessoas não imaginam, mas eu queria contar uma face sua, rapidinho, que você ama criar boi e você precisa contar aqui para nós com esse lado boiadeiro seu, um minutinho, que todo mundo só acha que você só gosta de viola. Como é que é? Não, existe uma paixão pelo agronegócio, principalmente por boi, que começou com o meu saudoso pai, com o Antônio do Ouro, no Nelore, depois fui para o Angus, para o Brangos, mas realmente, é uma paixão que eu tenho para poder criar, melhoramento genético, ver a boiada engordando no coxo, isso aí é uma alegria muito grande, se tornou um hobby, que se tornou um grande negócio, graças a Deus. É, para vocês verem que, na verdade, isso tem essência. Ô César, você também gosta dessa história do boi também, não? Eu gosto mais da parte do churrasco mesmo. Na verdade, não tive aptidão e nem dinheiro para estar junto com o Fabiano nisso. Ô César, você está escondendo o leite aqui. Mas é uma história bonita de que a gente não imagina que eles também curtam realmente a parte do ladro do agronegócio, que une toda a classe sertaneja, que valoriza, e que quando tem uma sobra do recurso, sempre está investindo nesse segmento para a gente poder juntos falar o valor do que significa o que nós temos amor também na criação, nos negócios que nós temos. esses fenômenos, esse orgulho, os embaixadores do Hospital do Amor, os embaixadores da festa do peão de Barreto de 2024, mas são embaixadores para o resto da vida do Hospital do Amor. Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar para quem Ajudar ao próximo É dividir a luta Por acima de tudo Amor 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 Obrigado.